Foi aqui na rua 13 de maio, no bairro Tabuleta, na zona sul de Terezina, que os policiais da DEPRE, a Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão Entorpecente, eles conseguiram fazer a apreensão de um menor de 17 anos de idade, iniciais EF. Com ele, a polícia também apreendeu 85 pedras de crack, uma pequena quantidade de maconha e cerca de 167 reais em dinheiro. Ali na Tabuleta, a gente sabe que tem vários traficantes que vivem agindo ali, vendendo principalmente crack. E a gente já tinha dado um flagrante em dois elementos que vendiam crack naquela região. E hoje recebemos mais uma denúncia anônima e formou uma equipe de policiais e fomos até lá. E lá no Umbar, nós encontramos este jovem, que diz ter 17 anos, porque nós não conseguimos nenhum documento dele, diz que mora no Maranhão, quer dizer, ele estava ainda sob efeito das drogas, mas que ele estava vendendo, porque ele é o viciado e que fica vendendo droga ali naquela região. E conseguimos aprender, que estava escondido na virilha, cerca de 85 papelotes de crack e um papelote de maconha. Legal, o senhor falou que ele estava ainda sob efeito de droga. Então, por ser um usuário e também estar com essa quantidade que caracteriza o tráfico de drogas, é muito comum, principalmente esses menores que vivem nas ruas, acabaram de estar vendendo entorpecente em troca de uma pequena quantidade para fazer o consumo próprio? Não tem dúvida. Geralmente, os traficantes, eles se utilizam dessa ferramenta. Utilizam desses jovens que, infelizmente, adentram no submundo das drogas. E para o sustento dela, que eles também fornecem, eles colocam eles para vender a droga.